Valentina, que bom que eu te encontrei. O que foi, Cris? Pera essa. Essa sua história é muito esquisita. Pode ser só a apiração da minha irmã, mas eu... Ah, lá vem. O que a Nanda aprontou agora, hein? Então, ela disse que a Bia e o Bernardo iam transar. Hoje me deu até o endereço. Mas, Cris, você vai cair nessa? Na moral, cara, tua irmã é muito um 7-1. Eu sei, Valentina. Acontece que eu fui na casa do Bernardo e eles disseram que ele tinha saído pra ir pra uma festinha com a Bia. E aí você ficou bolada. Pô, não é pra ficar? Cris, o Bernardo é apaixonado por você. Ele jamais faria isso. Sei lá. Nosso namoro tá numa fase péssima, sabe? A gente tá brigando de direto, assim, muito é super distante. Fora que o Bernardo nunca foi santo, né? Você sabe disso. É, eu sei, mas... Pô, se você tá grilada, você tem que ligar pra ele. Só isso. Você tem que tirar sua história limpa pra você poder ficar tranquila. Só que ligar não vai adiantar, Valentina. Se essa história for verdade, cara, a gente vai inventar uma mentira. E eu nunca vou saber direito o que tá acontecendo. Tá, então só tem um jeito. Ir lá e conferir. Cara, odeio essas coisas de ter que dar incerto ao namorado. Não sei, eu também acho isso horrível, mas, pô, você vai ficar com isso na cabeça até quando? Não, não vou ficar, não. Vou tirar essa história ali então. E agora? Vamos comer, por favor? Não. Eu não acho impossível um casal ser feliz sem transar. Por exemplo, um casal de idosos que já estão juntos há muito tempo, sabe? E a atração física já não rola mais, mas eles continuam super apaixonados um pelo outro. É, isso é verdade. É, só que pra isso acontecer, os dois têm que estar na mesma vibe, entendeu? Como assim? Nenhum dos dois tem que estar afim de transar, o que eu acho que não é o seu caso. Mas vamos lá, me responde. Por você, rolava ou não rolava? Ai, rolava, né, Juju? Rolava aqui, agora, nesse instante. E por ele? Ai, não. Por ele não. Nem aqui, nem hoje, nem amanhã, nem nunca na vida. Tá vendo? É aí que a coisa complica, porque você corre o risco muito grande de sair super machucada dessa situação. Ai, Juju. Então, será que era melhor eu desistir de vez do além? Oi, é dona Lena? Ah, Domingas. Nossa, você ainda é mais linda ao vivo do que nas fotos do blog. Ah, obrigada, senhora. Acha bem. Não, pode me chamar de você, né? E acho você linda, sim. Além do mais, ainda escreve textos que têm tudo a ver com a filosofia da nossa grife. Ai, que legal. Mas, assim, que filosofia é essa? Tá. A Extra Pretty trabalha com conceitos que uma pessoa não pode deixar de ser atraente só porque ela não se encaixa nos padrões estéticos. Aham. Não, não, super concordo. Acho que é isso mesmo. Mas tem que se cuidar, né? Deixa eu te contar um segredo. Sempre fui gordinha e nunca me faltou namorar. Pra mim nunca faltou também, não. Então, Domingas, olha só. Esse aqui é o contrato que você tem que assinar, tá? Pra autorizar o uso da sua imagem. Leia, por favor. E qualquer dúvida é só me perguntar. Tá. Tá bom? Obrigada. Gente, que coisa grande, hein? Não tem que fazer a cláusula. Um, dois, três, quatro. Gente, mas a pessoa que fez esse contato, tá vendo uma animação de fazer cláusula, né? Isso aqui é gigante. Imagina, não vou ler isso tudo aqui. Não vai ser causa de um detalhezinho que Dominga Gentil não vai virar top moda, né? Imagina, tá tudo certo, concordo com tudo e tudo aqui, ó. Dominga Gentil bem grande. Ai, lindo. Lena, aqui, ó, já assinei. Posso tirar as fotos aonde agora? Já assinou? Já. Com Dominga Gentil assim, rapidinho, meu bem. Nossa, tudo bem. Então vem comigo que eu vou te mostrar as peças que você vai gostar. Tô curiosíssima. Peraí, 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 deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que as fotos são de biquíni? É ali, Valentina. E aí, Cris, o que você quer fazer? Você quer entrar lá e vasculhar os quartos? Não sei, eu não tinha nem pensado nisso. E agora, o que a gente faz? O Valentina é o carro do Bernardo. O pior é que é mesmo. Valentina, é o Bernardo, cara. Saindo do motel com a...